Oi pessoal, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar por aí que o café da manhã é considerado a principal inspeção do dia, né? Isso é verdade, porque ele oferece toda a energia necessária pra você realizar suas atividades com mais disposição física e mental. Mas muitas pessoas pulam essa refeição ou por preguiça, né? Falta de tempo e acabam comendo porcarias na rua ou não é nada bom pra nossa saúde. Por isso hoje eu vou dar 4 opções de café da manhã saudáveis, deliciosos e o melhor, super rápidos de fazer. Tá, mas antes de começar o vídeo já deixa aquele like legal aqui embaixo, porque aí eu trago mais vídeos de receitinhos aqui pro canal. Combinado? Agora sim, vamos lá pro vídeo. Pra fazer o nosso smoothie, comece fatiando uma banana, depois corte alguns morangos. Leva os dois para o liquidificador e acrescente o iogurte. Eu estou usando iogurte grego sabor baú, mas isso varia de acordo com o seu gosto. Acrescente também algumas pedrinhas de gelo. Aí é só bater tudo isso até ficar bem homogêneo. Eu não falei que ia ser rápido? Já está pronto! Fica simplesmente maravilhoso, gente. É sério, vale a pena testar essa receita aí na sua casa. Quem aí também ama bolo de chocolate? E que tal uma versão mais saudável pra comer sem pouco na consciência? Em um recipiente, coloque um ovo, duas colheres de óleo de coco, quatro colheres de leite desnatado, duas colheres de açúcar mascavo, mas você também pode usar adoçante em pó. Três colheres de cacau em pó, quatro colheres de farinha de arroz ou de amêndoas, a farinha que você tiver aí mais saudável, só não vai ter a farinha de trigo porque senão não vai ficar muito fit. E meia colher de chá de fermento em pó. Aí é só misturar todos esses ingredientes até ficar uma massa bem homogênea. Eu vou fazer o meu bolinho numa máquina de petit gâteau, porque é mais rápido e prático de fazer. Se você tiver algo parecido na sua casa, vale testar. Mas se você não tem, você pode fazer num forno convencional mesmo. Aí você coloca em forminhas de cupcake, só vai demorar um pouquinho mais pra ficar pronto, mas dá certo. Gente, falo sério, olha pra esse bolinho, nem parece que ele é uma versão mais saudável, fica muito gostoso, vale a pena testar também aí na sua casa. Quem me acompanha no Snapchat tá cansado de ver eu comendo essa crepioca porque eu faço praticamente todos os dias. Se você não me acompanha no Snapchat, por isso que você não aprendeu essa receita, então segue lá, tá aqui. E é muito simples de fazer. Em um recipiente, coloque três colheres de tapioca, um ovo, uma colher de requeijão ou ricota, mas esse passo é opcional porque direto em casa não tem nem ricota, nem requeijão. E eu passo sem. Uma pitadinha de sal. Eu também coloco chia, mas isso também é opcional. Aí é só você mexer tudo isso até ficar homogêneo. Eu gosto de fazer a minha na omeleteira dessa vez, porque é mais rápido e prática de fazer e eu gosto do formato. Mas se você quiser, você também pode fazer na frigideira. Tá, eu sei que eu tô falando que tudo tá ficando gostoso, né? Mas realmente é gostoso, gente, essa crepioca. Até porque eu fumo ela todo dia, então é muito bom, vale a pena testar. Essa receita é ótima pra quando você quer comer um mocinho, mas tá na dieta. Eu sempre faço e amo, porque fica uma delícia. É muito fácil também, basta você fazer a tapioca conforme as instruções da embalagem, não tem nenhum mistério. E pra rechear a tapioca, eu coloco uma banana picadinha, mel e chia, que também é opcional. Aí quando eu fecho, eu gosto de colocar canela por cima, às vezes eu coloco dentro também, mas isso aí vai de gosto. Hum, ficou uma delícia essa tapioca, gente. Sério, muito bom. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado das receitinhas. Se gostaram, não se esqueçam do quê? Do like legal aqui embaixo pra me fazer mais vídeos de receitas aqui no canal. Se tá me vendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva aqui no canal, que você vai receber sempre todas as novidades. Me acompanhe também nas minhas redes sociais, elas vão estar aqui, ó, desse lado. Vocês me contam como coisas de Jéssica. O Jéssica é escrito com K, em todas elas. Quando eu não estou por aqui, eu estou por lá, e te mostro as receitinhas pra vocês no Snapchat, hein? Então é isso, um super beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!